A Europa e Portugal vivem um momento muito difícil. É necessário voltar a dar esperança aos portugueses, esperança aos europeus. Aquilo que acontecer na Europa é fundamental para Portugal. E aquilo que conseguirmos em Portugal é fundamental para a Europa. E o que é que temos de conseguir? Temos de conseguir ser rigorosos, ter contas públicas equilibradas, mas sobretudo temos de conseguir uma nova economia. Uma economia de inovação, uma economia focada nas pessoas, uma economia onde as pessoas possam ser felizes e se possam realizar. Europa, Portugal, num mundo melhor, votando na lista do Partido Socialista, nós conseguimos atingir esse objetivo.